Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de recebidos da We Mystic. Quem não sabe, eu tenho uma parceria com eles. Eu escrevo artigos no portal. Vocês estão lendo, gente, os artigos sobre aeromaterapia e sobre tarô também. Eu escrevi acho que uns quatro. Estou para escrever o quinto agora, essa semana. Então vai lá conferir, gente. Vou deixar os links aqui embaixo ou em cima, enfim, vou ver. E também o link do primeiro vídeo dos recebidos, que tem coisas bem legais na lojinha deles lá da We Mystic. É óleos essenciais, Rolon com cristalzinhos. Ai, adoro. E recebi mais algumas coisas para testar. Um eu sei o que é, eu escolhi, que é um oráculo que eu escolhi na lojinha deles. Gente, eu estou muito animada. Eu vou usar na semana que vem. Eu ainda não tinha aberto. Estou abrindo agora para ver aqui. Ai, gente, o oráculo das intenções. Eu tenho ele, a primeira versão, gente, que era uma caixinha simples, só com as cartinhas, com o textinho. Era uma coisa muito simples. E aí eu vi esse aqui, gente. Ele está, tipo, incrível. Olha isso. Luxo, riqueza, gente. A caixinha linda, olha. Ai, meu Deus. Amei já. Ah, Fê. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Aí tem a cordinha aqui para puxar. Ai, gente, olha. Um livretinho que eu leio, né? Toda segunda, gente, quem não sabe, oráculo da semana eu tiro toda segunda-feira. Para a gente ver as mensagens e conselhos para a semana. Olha, gente, que maravilhoso. E aí vem as cartas nesse... Ai, meu saquinho. Olha, gente, que lindeza. Eu amo esse oráculo. Já amo. É o que eu tiro depois das minhas leituras de tarô. O que eu tenho, né? A primeira. E olha, são as mesmas mensagens, mas assim, com imagens, né? E tem agora o livretinho com mais informações de cada carta. Gente, muito legal com a energia da carta. Aí vem uma explicação, depois um mantra e um código de ativação. Ai, amo, né, gente? Amo essas coisas todas, essas bruxices. E a carta, a qualidade da carta, gente, incrível. Ai, que felicidade. É, muito obrigada. Eu invisto. Que feliz da vida. Vou consagrar aqui meu deck e tal. Para poder começar a tirar para vocês no oráculo da semana. Ai, muito feliz. E aí me mandaram também... Ai, me avisaram que eu tinha mandado mais dois olhos essenciais. Não sei ainda quais são. Que eram lançamentos. Ó, é o de canela e o de eucalipto. Eu adoro os dois, gente. Sério, uso muito de eucalipto. Nossa, essa época do ano. Inclusive, escrevi artigos sobre isso, gente. Olhos essenciais para doenças respiratórias, né? Resfriados e alergias, limites, ilusites, né? Essa época do ano, gente. É complicado, né? Outono e inverno. Aqui, ó. Ai, que lindo. Canela, eucalipto. Amo. Acho que são lançamentos da loja. Muito obrigada. Estou testando os outros também que eu recebi. O Emish, muito obrigada. Adorando a parceria. Vou usar o oráculo. Estou apaixonada, gente. Ai, meu Deus. Felicidade. A gente usa em meu cupom, tá? Para ter 10% de desconto. Patrícia 10. Vou deixar escrito aqui. Bem facinho que você ganha lá um descontinho, camarada, para usar na loja da We Mystic. É isso. Leia os artigos, gente. Me digam se vocês estão gostando. E We Mystic, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Um beijão para todo mundo. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.